Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe, e nesse vídeo vou mostrar pra você a versão 2.0 do Mini Mixer caseiro. É logo depois da vinheta, vai! E pra esse projeto você vai precisar de um copo com canudo. Eu tô usando esse modelo que é de acrílico, tem uma tampa bem resistente e é roscável. Um motor de 12 volts. Um parafuso de 3,16mm com 10cm e duas forcas. E um acoplamento pra eixo de motor. Eu tô deixando aqui na descrição os links de algumas lojas onde você pode comprar um. E pra que o parafuso se encaixe perfeitamente no acoplamento, eu lixei uma das pontas dele até que ele ficasse no tamanho certo. Ah, e uma coisa muito importante, tudo deve estar bem limpo. Eu também vou usar um interruptor e um conector pra fonte. As lâminas do Mixer foram reaproveitadas de um liquidificador velho. Você também pode comprar em qualquer loja que conserte liquidificadores. Elas são bem baratas e não vão passar de 20 reais. Mas se você quiser, você pode fabricar as lâminas usando alguma latinha, como por exemplo, de extratos de tomate. Mas é claro que o desempenho não vai ser o mesmo. O resto dos materiais você vai ver ao longo do vídeo e a lista completa eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Dá só uma olhada. A primeira coisa que eu fiz foi aumentar o furo do copo pra que o motor se encaixe nele. E também fiz mais dois furos que servirão pra fixar o motor usando dois parafusos bem pequenos. O passo seguinte vai ser prender o acoplamento no eixo do motor, depois o parafuso, uma porca, as lâminas de liquidificador e finalizar com a última porca. Certifique-se que todos os parafusos estão muito bem apertados. E antes de continuar, se você ainda não é inscrito, clica nessa marca d'água aqui pra não perder os próximos vídeos. Pra proteger o motor eu vou usar um pedacinho de tubo de 40 milímetros. Eu tinha feito alguns furos em volta dele pra ver se ajudava no resfriamento do motor, mas eu percebi que eles não eram necessários. E um cap. Eu já fiz um furo nele onde deverá ser encaixado o interruptor e outro para o conector da fonte. A parte elétrica do projeto é bem simples e é bem fácil de fazer. Basta soldar um fio em cada terminal do motor. E entre um dos fios eu soldei o conector. Eu passei um pouco de fita crepe em volta do motor pra que o tubo de 40 milímetros se encaixe bem firme nele. E por último eu passei os fios pelo furo maior no cap e soldei eles no interruptor. O interruptor foi encaixado por pressão. O conector eu fixei usando um pouco de cola quente. Por último basta colocar todos os fios dentro do tubo de 40 milímetros, encaixar o cap e está pronto o nosso mixer versão 2.0. O conector eu fixei com o tubo de 40 milímetros. Agora você pode preparar a sua bebida favorita a hora que quiser. E beber no próprio copo do mixer. Pra lavar o único cuidado que você deve ter é não deixar cair água no motor. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou mesmo já deixa aquele like. Valeu e até a próxima gambiarra!